Minha gente, que temporada boa pra ser Blader. Galera, eu tô com tanta coisa pra contar pra vocês. Eu tenho um anime, eu tenho a feira no Japão, o Crossover Project. Hoje vocês vão ficar tão pirados quanto eu estou nesse momento. E já vamos chegar aqui com a primeira notícia que o anime de Beyblade X vem aí. E essa aqui é a arte principal no novo site que acabou de chegar. Temos aqui nossos Bladers já, nossos velhos conhecidos. Nós temos o X-Cross, o Kazami Bird e a Nanairo Multi que está aqui com seu terceiro traje. Vamos começar aqui analisando o que é que raios que esse novo site deu pra gente. Primeiramente, nós temos aqui o fundo de onde vai se passar a Beyblade X. Nós não temos aqui só a X-Tower não, mas como também muitos outros prédios. Já indicando como é que vai ser a ambientação de todo esse anime. Enquanto os personagens estão andando e batalhando por aí. A gente vê todos esses prédios bem grandes, o que parece ser um bairro de grande prestígio. Também bastante área verde, lembrando bastante que a gente tem aqui no Parque Vila Lobos aqui em São Paulo. Mostrando que essa coisa de prédios bem altos vão fazer parte do tema de Beyblade X no cotidiano dos nossos Bladers. Eu me lembro que lá no começo, quando estavam aparecendo os primeiros rumores, primeiras pistas de Beyblade X. Tinha aquele tema de high-rise buildings, de tema urbano. Pois bem, o tal urbano, o tal, esses prédios nos parece que vão ser esses aqui que a gente está vendo nesse pôster que apareceu no site. No site também temos inclusive as artes oficiais de cada Blader no traço do anime. Começando aqui, é claro, nós temos aqui o X-Cross com alguns detalhes que a gente consegue ver a mais. Como por exemplo, os seus sapatos. Que a gente já consegue ver que nos olhos dele tem esse tema de grenagem e tudo mais. A gente também tem aqui todos esses dentes. Fazendo referência ao que a gente encontra nos nossos novos Beystadions. Vejam que até no sapato a gente também tem todo esse tema de dentinhos que encaixam da ponta do Bey e do ao redor do Beystadion. Mostrando como todo o seu traço, a personificação do Beyblade X vivo. Também temos aqui o Kazami Bird, que está bem pequenininho, mas a gente também tem o X dentro do seu olho. Como a gente já falou nos shorts aqui do canal, todo o personagem Beyblade X está com o tema dentro do olho. E falando de olho, nós temos aqui o terceiro traje da Nanairo Multi. Galera, olha só como essa menina tem muitas e muitas roupas. Tem a roupinha de idol dela, que a gente viu no trailer. Depois do trailer do mangá, tem o traje dela com aquela roupa de circo, com aquela cartola. E agora aqui ainda tem mais um, gente. Aqui, para quem não está percebendo, nós temos aqui o seu nome dela, que na Nanairo significa sete cores, arco-íris. Está aqui dentro do olho dela também. Na cara dela tem um triângulozinho que cada cor, curiosamente, parece fazer referência aos tipos de Beyblade. Ataque, resistência, defesa e equilíbrio. Ela tem um amarelo e um verde e já tem dois bens, que é o Knight Shield e Wizard e Arrow. Então não ficaria surpreso se aqui mais para frente ela encontrar mais alguns dois bens e ficar com esse multitema aí. Incluindo não só do nome, mas também dos seus possíveis bens. Todas as cores também estão aqui ao seu redor, a gente vê como é que é o traje dela na moral, quando ela não está se apresentando e tudo mais. E como ela sempre está com algo na cabeça. Quando ela está com o traje de idol, são aquelas orelhas maiores, a cartola e agora esses meros chifrinhos. Outra coisa que a gente nota também na adaptação do anime é que os bens não estão com a palavra Beyblade escrito dentro deles. Vejam só que está aqui bem liso. Isso aqui certamente é para ajudar na localização do anime, igual aconteceu em Yu-Gi-Oh! Onde as cartas não tinham texto para ficar mais fácil de fazer a adaptação, não ter que redesenhar cada frame para português, para árabe, para russo. E também é claro, temos aqui o Real Site também sem o texto, mas aqui no modelo 3D. Já fazendo aqui pelo menos uma referência como que pode ser o 3D dentro do anime e como que vai ser quando eles aparecerem lá batalhando e tudo mais. A princípio a data exata de estreia do anime ainda não foi revelado, o que a gente sabe de acordo com o site é que ele vai começar no outono do Japão. Então a partir disso que ainda vai ter episódio e tudo mais. E é claro, vocês podem contar comigo que eu vou trazer as análises aqui para vocês, mas vamos esperar aparecer lá no Japão. E enquanto a gente não sabe que estúdio que vai animar esse anime de Beyblade, nós vamos para o nosso próximo tópico de hoje. Que é como as coisas estão indo por lá. Olha só a decoração que está tendo nessa estação de metrô, gente. Olha só os gears fortes em tudo quanto é lugar, olha a força desse marketing. Olha só que legal você descer ali para a escada rolante, já ver a cara de todos os bays e também todos esses banners incríveis aqui ao redor. Eu ficaria muito feliz de saber que quando eu estou pegando ali meu transporte público, eu estou vendo o Letting Reap em todo lugar. E até mesmo pessoas que não sabem que Beyblade está de volta, porque sim, eu ainda encontro muita gente que acha que o Beyblade Burst é esse novo, quando já está aí no mercado, coisa de uns 7 anos, vendo tudo isso aqui, todo esse estilo novo de batalha que está pegando todo mundo de surpresa, com sua altíssima velocidade e impactos impressionantes. Lá também no Japão já está chegando aquele dia incrível da Toy Fair, que a princípio está aberta só para os compradores realizarem seus estoques e tudo mais. Igual acontece aqui na Abrin também, antes de abrir para todo mundo, tem um dia só para o pessoal realizar seus estoques, a marca falar direto com os lojistas e tudo mais. E é claro que a gente já está vendo algumas coisas dos estandes de lá. Começando, é claro, com olha só que beleza, nós temos aqui bem de pertinho na vida real, com seu metal bem sólido e brilhante. Gente, esse aqui meus amigos, Cobalt Drake. Esse aqui é um dos Bays mais cobiçados por todos os Bladers, já que esse aqui você pode conseguir ele de graça, porém na sorte, com o nosso novo aplicativo, o Bey Battle Pass. Alguns detalhes que a gente pode ver dele, por exemplo, é que o seu Ratchet, ele tem aqui essa pintura bem metálica aqui dentro. Olha só que lindo. Nós temos aqui também todo o metal azul bem pintado do nosso Bey e vendo sobre como que fica o adesivo dele aqui embaixo, do Avatar ou Fera, que esse nome a gente ainda não sabe, aqui dentro do Gearship. Ele fica aqui por debaixo dessa pastilha, permitindo que não importa o quão curiosa seja a batalha, o nosso Avatar aqui, o nosso personagem, não vai ficar cego, igual está acontecendo com o coitado dos meus Longs, que quanto mais lutavam, mais os seus adesivos iam se rasgando. Certamente, essa tinta aqui vai acontecer igual o Galaxy Pegasus, quanto mais batalha, mais vai tirando ali a tinta, mostrando ali a cicatriz de batalha dele, mas ó, o cara aqui no meio está protegido e a gente não vai ficar sem o nosso colega na luta. Também temos aqui o Hellsight Dourado, que vai ser o prêmio de torneios que vai ter no Japão, as copas G1, G2 e G3. Sem falar também, é claro, de todos os outros Bey desses níveis de torneios. Nós temos aqui o Transford Dourado, primeiro lugar. O Metálico, para o segundo aqui no estilo bem preto e branco, ele fica parecendo estilo mangá. E também para o cara que fica em terceiro, temos um de bronze. Junto com eles também, nós temos outros prêmios das ligas G2 e G3, incluindo os outros String Launchers, também o Ouro, Prato e Bronze, que para nós meros mortais que ainda não estão participando de torneios, só temos o Azul, que vai vir no conjunto do Transford junto com a Arena Transparente. E do G3, nós temos o Knight Shield Dourado, com seu Ratchet igualmente dourado e também o Cebit Needle todinho de ouro. Outra coisa que também estava à mostra junto com todos esses Bey são esses Transwords muito especiais, em colaboração com o bairro de Katsushika, no Japão, que é onde fica a sede da Takaratomi. Por lá no Japão, existe um programa chamado de Imposto da Cidade Natal, que é tipo um programa que mora nas regiões urbanas, ajuda a contribuir com o desenvolvimento das áreas rurais. E em troca, você pode receber créditos no Imposto de Renda e também mais alguns presentes. Alô, CPA Gameplay me explica melhor como funciona esse sistema do Imposto daí. Mas o negócio é que esses Transwords especiais têm os logos ali daquela região. Você encontra o Kado Katsushita tanto aqui na boca do próprio avatar do Transword, o Fera Beach, como também o logo do bairro aqui da região, direto no seu Bey. Agradecendo de fato aqui a Takaratomi ficando no bairro, tem até isso temático. Imagina você, se a Takaratomi ficasse em São Paulo, você tivesse um logo da região aqui dentro do Bey. Outra coisa que também estava mostrando por lá, atenção, nós temos o Beyblade X Crossover Project. X-Over Crossover. O Taylor saiu ontem de noite, à meia-noite, ia mostrando diversos logos, inclusive de Burst, viu gente? E qual que era o que está ali no capítulo 1? Nós temos aqui, olha só que maravilha, Dranzer e Spyro chegando. E olha, se a Bente esteve aqui nesse capítulo 1 a Dranzer, eu acho muito plausível que a Bente vai ter um capítulo 2 com o remake de Metal Fight. E ali no capítulo 3, no capítulo 7, algum remake de Burst versão Beyblade X. Alô, você que ontem estava me perguntando se a gente vai ter algum remake de Burst, tipo um Valkyrie, um Spriggan aqui versão Beyblade X. Com o que a Bente está vendo aqui desse capítulo, essa história, a Bente parece que vai ter um no futuro, viu? Mal começou a temporada, já vai ter remake com o seu Como 380T. Vocês vejam, inclusive, que a caixa dela aqui, você não está vendo duas caixas de Beyblade X. Você está vendo a de antigamente e também a de hoje em dia, para você ver o quão fiel ficou essa adaptação. No trailer também a gente pode ver como é que é a performance da Dranzer e Spyro Remake. Você tem ela aqui correndo, devorando os inimigos, enfrentando aqui o Knight Shield. Muito bom ver esse Beyblade em ação, onde no caso os pontos de contato metálico estão ali no anel de defesa, ali misturado com o anel de ataque. E os seus atributos, agora sim, quando a gente fez o vídeo ontem e não tinha a ficha deles, agora a gente tem eles bem aqui. Primeiro nós temos aqui a Blade da Dranzer e Spyro. Seus atributos 35, 30, 35. É descrito como um Bey que consegue fazer de tudo na arena, o ataque, a defesa, resistência. Nós temos aqui um Bey do tipo Equilíbrio, que é versátil para tudo que é tipo de situação. Seu Ratchet bem sólido, azul ali, para ficar igual a base que a gente tinha nos Bey antigamente. Seus atributos 15, 7, 8, com 80 aqui na altura. E por último, a ponta Taper. A gente ainda não tem a mudança de moda, igual a gente teve lá no primeiro remake, que tinha ponta trans. Por enquanto é só a Taper mesmo, com seus atributos 35, 20, 20, 25, resistência de eclosão, 80. Aqui a gente também vê um pouco mais da Dranzer de perto, para vocês verem como é que vai ser o metal batendo. É plástico em cima, depois o metal aqui por baixo. Os adesivos a gente coloca por cima em seguida, não vai vir direto no Bey, até estar na página lá do Takara Tomy Mall, que a gente vai adesivar o nosso Bey. A Dranzer S desapareceu dos estoques, eu consegui reservar uma. E quando eu me liguei aqui, pera, eu posso comprar duas e fazer uma Black Dranzer. Já tinha acabado. Quem pegar, pegou. E aí é esperar voltar para os estoques, porque está todo mundo ficando maluco com esse Bey aqui, que apareceu de muita surpresa. Gente, a Takara Tomy está trazendo notícia boa sem parar. Como é que pode tudo isso estar acontecendo? A gente tem um anime ainda vindo esse ano, tem 70 páginas do mangá também vindo por aí. Todas essas coisas estão incríveis, botando Beyblade para tudo quanto é lugar, para todas as idades, criança, adulto, velho, idoso. Tem Beyblade para todo mundo. Ô meu Deus, como é bom ser Blader em 2023. Tem coisa demais chegando. Todos os nossos sonhos estão sendo atendidos, o anime já está vindo por aí. Tem remake sendo anunciado logo de cara. Se tudo que a gente está querendo está vindo, eu não ficaria surpreso se a gente também não tivesse o Bey Battle Pass. Também o aplicativo ficando global para todo mundo poder baixar facinho, já vindo em inglês também. Só me falta Takara Tomy fazer a última cartada derradeira final, que essa me parece impossível, que é fazer simulcast dublado igual o Crunchyroll faz com certos animes. Tem anime que estreia no Japão e dublado em português e inglês ao mesmo tempo, no máximo ali com a distância de um dia ou outro, mas proíquido praticamente na mesma data. Só me falta acontecer isso com Beyblade X, que aí sim os japoneses vão ter perdido completamente o juízo. E aí ninguém vai estar a salvo do Letting Rift, não importa a sua idade, não importa onde você esteja. Meus amigos, se ainda aparecer mais alguma notícia, eu vou trazer aqui pra vocês, porque vai que amanhã do jeito que a Takara Tomy tá mandando uma eclosão nuclear uma atrás da outra, amanhã ela vai falar de mais algum Bey, amanhã ela revela Dragun, vai revelar o Pegasus, vai explicar como é que funciona o Battle Pass já amanhã mesmo, tá vindo coisa demais sem parar, a mente não consegue respirar, parceiro. Então é por isso que eu lhe digo, já se inscreva aqui no canal, porque quando vier mais dessas, você vai ficar sabendo delas bem por aqui. Não deixem de se inscrever meus amigos e até a próxima.